Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. A pergunta de hoje é, por que nas imagens feitas na Lua não aparecem as estrelas? Será que a culpa é das estrelas? E da ISS, por que não aparecem as estrelas nas imagens que vemos? Ou ainda, por que nas imagens e objetos do espaço não podemos ver estrelas? Logicamente, essa pergunta nunca foi feita por um fotógrafo, pois ele sabe a resposta. Já expliquei por que não aparecem estrelas em imagens, como Júpiter, por exemplo, ao vivo, diretamente do meu quintal. Mostrando Júpiter e suas quatro luas galilianas pelo telescópio, mostrando como a exposição da luz afeta nas imagens que não podemos ver. Mas, estão lá. A coisa já começa assim. Você vê uma Lua cheia, linda e maravilhosa, iluminando a paisagem terrestre, dando aquele toque de luar no qual dizemos, uau! Então você pega seu celular, aponta para a Lua e tira uma foto. E se decepciona em seguida, pois descobre que a foto foi super exposta. E não aparece a Lua da mesma forma que você vê, para alguém um pouquinho mais experiente. Já consegue a bendita foto, fazendo alguns ajustes na câmera, utilizando o modo Pro da câmera, desde que seu celular tenha esse recurso. E assim, ajustando isso, o tempo de exposição e a abertura do diafragma, consegue-se uma boa e bela imagem da Lua, até de estrelas revelando suas belas constelações. Logicamente, esse fotógrafo amador já percebe que não é fácil fazer a foto da Lua e das estrelas. Alguém poderia perguntar, por que não aparecem as estrelas? Quem faz a imagem não pergunta, pois já sabe a resposta. O autor não precisa fazer perguntas, questionando a sua obra. A verdade é que a resposta é sim, há muitas estrelas vistas da Lua ou da ISS, tantas estrelas, que o espaço parece estar quase que totalmente preenchido por elas, as estrelas. O espaço é escuro, mas ao longe vemos, vemos não, nunca fui para o espaço, vê-se muitas estrelas. Pode-se ver muitas estrelas. Então, por que que nas imagens da ISS, mostrando a Terra ou a Lua, mostrando o céu, com a Terra ao fundo, ou sem a Terra ao fundo, não se vê estrelas? A resposta é aquela que todo fotógrafo já sabe. Tempo de exposição, sensibilidade do filme, nos dias de hoje, seria a qualidade do sensor e abertura do diafragma. Isso mesmo, para um leigo, basta pegar hoje um celular e fazer uma foto. Sim, fotógrafos fazem foto, não tiram fotos. Para um fotógrafo, fazer fotografia exige um pouco mais. Precisa ajustar o tempo de exposição. Se há muita luz, reduz o tempo de exposição. Se há pouca luz, aumenta o tempo de exposição. O padrão é 1 por 125, ou seja, 125 vezes mais rápido do que 1 segundo. Se o ambiente estiver com pouca luz, aumenta seu tempo, para 1 segundo, por exemplo, ou mais. Precisa também ajustar a abertura do diafragma. É ele que controla quanto de luz vai entrar na câmera. Os valores são, por exemplo, 5,6 até 32 e são representados pela letra F. F 5,6 é o diafragma mais aberto do que o F 8 e entra mais luz. É essa abertura que usamos para fotografar as estrelas, ou até outra maior, se estiver disponível em sua câmera, F4, por exemplo. Conforme vai aumentando os F, F8, F6, F32, o diafragma vai fechando, permitindo a entrada de pouca luz. Combinando o tempo de exposição com a abertura do diafragma, consegue-se imagens incríveis, pois é possível ajustar melhor o contraste da luz. E, por último, é preciso ainda ajustar a qualidade do sensor, chamado de ISO. O padrão é ISO 100, e conforme vai aumentando 200, 400, 800, 1600 e até mais. O sensor capta mais detalhes no escuro, permitindo fotografar as estrelas nebulosas. Um ajuste perfeito do ISO com o tempo. É tudo que um astrofotógrafo precisa, já que a abertura do diafragma deixamos ao máximo aberto. Embora podemos fechar um pouco mais em casos especiais, até aqui já respondi por que não aparecem estrelas nas imagens da Lua ou da ISS. Para aparecer as estrelas, é preciso de mais exposição, de preferência com um ISO maior. E se faz isso, a imagem da ISS que está iluminada artificialmente ou pelo Sol fica sobreexposta. Na Lua, ocorre o mesmo. Para ilustrar o que descrevi até aqui, veja essa belíssima imagem, feita pelo astronauta Jack Fischer. Justamente para mostrar que eles veem muitas estrelas, inclusive a Via Láctea. São ou não são muitas estrelas? As câmeras fotográficas não registram imagens tão bem como nossos olhos. Nesse caso, enquanto o olho não consegue adaptar a luz para ver as estrelas, na câmera é necessário fazer os ajustes. Se não fizer esses ajustes, toda vez que for fazer uma foto, a imagem sai estourada devido ao excesso de luz que entra na câmera. Veja essa foto da NASA. Como foi possível conseguir um equilíbrio para mostrar as estrelas e a Terra? Normalmente, nessas imagens, a gente vê sem as estrelas. Então, nas imagens da Lua, era sim possível sair as estrelas nas fotos. Porém, o que se queria registrar era o solo lunar, as atividades em solo lunar. Se os astronautas ficassem ajustando a câmera, não sei dizer se levaram uma câmera profissional ou uma convencional, as imagens sairiam estouradas, com muita luz, mas com riqueza de detalhes do céu. E não era isso que eles queriam. Ainda não acabei. Para exemplificar o que eu disse, fiz duas sequências de fotos para mostrar como a coisa acontece na prática. Veja como é difícil fazer uma foto pela janela. Se eu ajusto a captação da luz para mostrar o ambiente da luz de fora, entra um excesso e estoura a imagem. Nessa imagem, eu usei uma lente 55mm f5.6, 1x30 de exposição e ISO 100. Usei tripé para não tremer a imagem. Nessa imagem, alterei a abertura para f16. Veja como escureceu o ambiente interno, enquanto o ambiente externo ficou mais nítido. Ou seja, ou escolho o ambiente interno ou o estando. É difícil os dois, pois tem que compensar a entrada da luz. Por isso que quando você está no sol fotografando alguém que está na sombra, a imagem sai escura. Porque existe um contraste muito grande de luz. O ideal é você ficar na sombra também. O indivíduo que está na sombra caminhar para o sol. Veja outro exemplo que fiz agora com a lua. Aqui fotografei a lua, diga oi para a lua. Usei f4, 1x40 de exposição e ISO 100. Veja que sai a lua, apenas a lua. E cadê as estrelas? Elas não aparecem, pois é preciso uma exposição maior. E um ISO maior também. Fui aumentando o tempo de exposição. Usei aqui 1x200 de exposição. Veja que a lua ficou mais iluminada. E nada de estrelas. Achei divertido e fiz outra com um tempo de exposição ainda maior, 1x100. A lua começa a ficar super exposta. E ainda não é possível ver as estrelas. Cadê as estrelas? Aumentando o tempo para 1x50, a lua perde sua nitidez e seus detalhes. E mesmo assim, a câmera não conseguiu captar as estrelas. Aumentando o tempo para 1x10, a lua começa a mostrar mais luz. Comprometendo sua qualidade da imagem. E mesmo assim, não aparecem as estrelas. Então eu fiquei cismado. Dei mais exposição. 1x de exposição. E valeu a pena. Veja que apareceram 2 estrelas. Enquanto que aquela imagem boa da lua já era. Pois está com sua imagem parecendo o sol. Aumentei para 2x de exposição. E vi que as estrelas resistiam. Então aumentei para 10 segundos. Mais estrelas apareceram. Eu falei. Essa que é a tua. Aumentei para 20 segundos. E depois para 30. E mais estrelas aparecem deixando de se mostrarem difíceis. O resultado está aí. Pede-se a nitidez da lua. E revela as estrelas. É assim que ficariam as imagens da lua. Se os astronautas quisessem mostrar apenas as estrelas. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like. E inscreva-se no canal para ver mais coisas legais. Visite minhas redes sociais. O Instagram, Twitter, Facebook. Basta digitar arroba canal do Etória. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.